O amanhã o presente será E quando chegar já passou Minhas mãos virão a tocar Meu cantar também já voou Imagina um olhar Fidando os dedos nos acordes em pé Eu estou a dedilhar O tempo todo será sempre e restou Sonhos que vem revelar Segredos da inspiração Versos em tempo de amar Tempo que findou em mão O futuro não está Passado já foi uma espera de escuridão Música não vai parar Foi ontem, hoje será sempre canção Música não vai parar Música não vai parar